Nós iremos fazer uma apresentação para vocês sobre a fábula da tartaruga e a aleve. Vocês conhecem? Olha, nós iremos trabalhar com vocês. Então, daqui a pouquinho vocês irão ver a tartaruga apostando corrida com a aleve. Então, agora tem que prestar bastante atenção para poder vocês entenderem o texto. Porque depois nós vamos fazer perguntas e conversar um pouquinho. Vocês conhecem a tartaruga? Conheço! Conhece a aleve? Conheço! Pronto! Então, vamos lá! Olha! Olha! Boa tarde, criança! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Tudo! Olha, a partir de hoje, toda semana teremos uma história engraçada. Então, nós iremos nos divertir um pouquinho agora com a história da lebre e a tartaruga. Olha, era uma vez uma lebre e uma tartaruga. A lebre vivia caçoando a lerdeza da tartaruga e cantava assim. Eu corro para lá, eu corro para cá, corro para lá, eu corro para cá. Ninguém da floresta pode me vencer, pois igual a menina pode correr. E a tartaruga respondeu cantando para a lebre. Tra-la-la-la-la-la-la-la, lá vou eu devagarinho, carregando a minha casa pela curva do caminho. E a tartaruga, a lebre, disse para a tartaruga. Vamos, tartaruga, vamos rápido. Você não me pega, você não me pega. E a lebre zombava da pobre da tartaruga, cantando desta maneira. Lá vem dona tartaruga, e andando sossegada, vou sair da frente dela para não ser atropelada. Porém, dona tartaruga não gostou da cantoria da lebre, pois a cabeça de fora interrompou violência. Ora, deixe de valentia. Aposto a minha vida, como irei ganhar esta corrida. A lebre, muito segura de si, respondeu. Aceita o desafio, amanhã bem cedinho, venho encontrá-la na curva do caminhão. E a lebre saiu em disparada para avisar a brichalada. E assim, na manhã seguinte, bem cedo, ao nascer do dia, lá estavam todos os bichos a torcer com alegria. O tigre de guarda-chuva, o macaco de cartola, a cobra de saia e blusa, e o sapo de camisola. A lebre saiu em tamanha disparada. Ao fim de pouco instante, sumiu na curva da estrada. Entretanto, a tartaruga andava bem devagar. E os bichos, em zombaria, começaram a cantar. Lá vindo na tartaruga, me andando sossegada, vou sair da frente dela, pra não ser acupelada. E a lebre, aonde anda? Aonde andava a lebre? Vocês sabem onde é que está a lebre? Vocês sabem, criança? Sim! Ela está onde? A dormir. Dormir. Ela que tanto correu, já devia estar de volta. Foi quem? O que foi que lhe aconteceu? E a lebre disse. Puxa, como estou com sobra? Por que fui correr assim? A tartaruga, ora, deve estar longe de mim. Sabe o que mais? Vou dormir enquanto espero por ela. Depois correrei um pouco e vou passar na frente dela. E a lebre adormeceu. Dormia tranquilamente e sonhava. Enquanto isso, a tartaruga foi passando devagar. Todavia, hora mais tarde, a pobre leve acordou. E viu a dor de cair, apavorada ficou. Ah, céus! Já está noitecido. Preciso sair corrido. E sem pensar em outra coisa, já foi saindo em disparada. Quando viu soar ao longo, o canso da bicharada. Salve, dona tartaruga. Tartaruga da espremida. Deixou a lebre para trás. Venceu a corrida. Dona lebre provizinha. A correr o dia inteiro. Porém, dona tartaruga. Andando, chegou primeiro. Viva a tartaruga. Viva a tartaruga. E a leve desapontada, afinal, compreendeu. Essa bela lição que a tartaruga lhe deu. Não resenhemos dos fracos. Que às vezes, o bom pensar tem sempre. Quem corre é o primeiro a chegar. E aí, tchau! Palma, crianças! Palma, crianças! A mulher e o outro. É a mulher e o outro. É a mulher e o outro. Olha como você e ela. Crianças! A tartaruga. Gostaram da história? Gostaram! Pronto, então, a tartaruga vivia o tempo todo sendo caçoada pelo elétrico. Você sabe o que é caçoada? É chicanada os outros. Quem aqui gosta de chicanada, colega? Eu! Você gosta de chicanada, colega? Não! Assim, a tartaruga ficou danada, porque a lebre todo dia caçoava dela. A tartaruga, com raiva, disse, dona lebre, aposto que ganho de você numa corrida. E aí, marcou a corrida da tartaruga e a lebre. A lebre fez o quê? Saiu logo o quê? Saiu correndo. E a tartaruga foi como? Bem devagar, não foi? Mas a lebre correu tanto que ela ficou o quê? Cansada. Quem é que fica cansado aqui quando bateu? Enquanto a gente se cansa, a gente faz o quê? Bebe água. A gente dorme ou para para descansar ou bebe água, não é? Mas a lebre fez o quê? Parou para tirar um cochilo. Ela dormiu tanto, sonhava, que a tartaruga foi lá devagarinho e passou e ela não viu. Quando a lebre acordou, a tartaruga já estava onde? Já vencendo a corrida. Então, a lebre ficou triste e viu que não adianta correr, porque quem anda devagar também pode chegar. Quem é que gosta de correr? É! E quem corre já caiu alguma vez? É! E quem anda? É! Quem já caiu? É! Agora, eu quero saber de vocês. Eu quero saber de vocês. O que vocês aprenderam dessa história da lebre e a tartaruga? Aprenderam o quê? Hein? O que vocês aprenderam? Aprenderam o quê da história? A história que não devemos caçoar dos colegas e nem de ninguém, não é isso? Que coleguinha com coleguinha deve o quê? Se amar, ser amigo e brincar todo mundo junto, não é isso? É! Então, aprendemos isso com a dona tartaruga. E... O que história? Qual a lição que a tartaruga deu na lebre? Qual foi a lição? Ele foi devagarinho. Pronto, ele foi devagarinho e mostrou para a lebre que, mesmo andando devagar, ela ganhou a corrida e poderia chegar. Que tipo de gozação a lebre fazia com a tartaruga? Olha, ela cantava assim. Eu corro para lá, eu corro para cá, eu corro para lá, eu corro para cá, ninguém da floresta pode me pegar. Pois igual a mim, ninguém pode correr. Vamos lá? Eu canto, eu corro para lá, eu canto para cá, eu corro para lá, eu corro para cá, ninguém da floresta pode me vencer. Pois igual a mim, ninguém pode correr. Então, a lebre, ela achava que ela corria mais rápido que todo mundo da floresta. Outra música que ela só me zombava era... Lá vem uma tartaruga, vem andando sossegada, vou sair da frente dela para não ser atropelada. Olha só, se a tartaruga andava devagar, ela poderia atropelar alguém? Não, mas é porque a lebre chicanava dela. Aí a tartaruga respondeu para ela... Lá vou eu devagarinho, carregando a minha casa, pelas curvas do caminho. Pronto, então a tartaruga, era assim que a tartaruga ficava danada, porque a lebre cantava essas músicas abusando ela. Olha, o que a tartaruga fez para que a lebre respeitasse e acabasse com essa gozação? O que foi que ela fez? Chegou primeiro. Ela marcou uma corrida entre elas duas e ela chegou... Primeiro. Com a vitória da tartaruga, o que a lebre e vocês aprenderam? Aprenderam o que? Que não devemos caçoar dos coleguinhas e quem sempre anda, chega primeiro. Quem corre, nem sempre chega o primeiro. Então agora nós vamos ver ali, no talão, como foi essa história mesmo. Certo? Agora estou indo ali, vir ali para a parede. E vamos ver essa história, como foi que aconteceu mesmo. Oi. Oi, foi. Lu. 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 É o mesmo ali, ó.